Frentistas, petroleiros, trabalhadores do setor de energia elétrica existem profissões em que todo cuidado é pouco Tenho colegas que o combustível entorna, já voltou no olho questão de alergia mesmo na própria pele Para profissões como a de Rafael, foi criado o adicional de periculosidade que corresponde a uma quantia recebida além do salário para execução de atividades de risco Todos os trabalhadores de pós-gasolino, independente do frentista ou gerente ou caixa pessoal do escritório Todos têm direito ao adicional de 30% O adicional também é garantido por lei a outros trabalhadores em atividades que envolvam contato com produtos inflamáveis, explosivos ou materiais radioativos A função deve ser desempenhada em uma área delimitada, considerada perigosa Se não houver risco direto, o trabalhador não tem direito ao benefício É o caso de comissários de bordo e pilotos de avião Pilotos e comissários e aeromoças, eles trabalham dentro do avião Eles estão sujeitos ao risco geral que todos os passageiros correm Agora, se o avião é de pequeno porte e o piloto desce para, dizemos assim, fiscalizar ou presidir o abastecimento, verificar como está feito Então, esse piloto tem direito A maior discussão em torno do adicional de periculosidade é como calculá-lo Se ele é calculado sobre o salário mínimo, como veio a lei décadas atrás Se ele é calculado sobre o piso normativo da categoria Ou seja, determinadas categorias têm um salário específico delas maiores do que o salário mínimo Ou sobre a remuneração efetiva do empregado Para o Tribunal Superior do Trabalho, o cálculo do adicional de periculosidade incide sobre a totalidade do salário apenas para os eletricitários A súmula 191 determina que o percentual deve ser calculado sobre o salário base para as demais categorias Essa uniformização que aqui, no âmbito do TST, é feita pela Sessão de Destinos Individuais 1 Ela visa a apaziguar os ânimos, a conciliar as partes e a gerar uma segurança jurídica Nós não temos, as nossas súmulas não são vinculantes Mas elas são, em certa maneira, impeditivas de recurso Quando o Tribunal Superior uniformiza a sua jurisprudência É um bom senso que todas as instâncias Primeira e segunda instâncias, chamadas instâncias ordinárias Sigam essa determinação